Olá pessoal, a produtora Vida está aqui no Alto Sertão de Sergipe, município de Poço Redondo. Dessa vez fazendo a cobertura aqui da inauguração da IFES, Instituto Federal de Sergipe. Peço que se inscreva no canal, deixe seu joinha, beleza? Produtora Vida, filmagem de qualidade. E aí E aí E aí Parabéns. 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 Para iniciarmos esta solidariedade de inauguração, convidamos para compor o dispositivo de honra e recebem as demais autoridades o excelentíssimo senhor governador Fábio Vitivier. O excelentíssimo senhor ministro-chefe da Casa Civil, o senhor Rui Costa. O excelentíssimo senhor ministro de Estado da Educação, senhor ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Costa Macedo. Convidamos também a magnífica reitora do Instituto Federal de Sergipe, a professora doutora Ruth Salles Gama de André. A senhora diretora-geral do Instituto Federal de Sergipe, Campos Poço Redondo, a professora doutora, Irineia Rosa do Nascimento. A excelentíssima Zaline Vasconcelos da Silva. Também convidamos para com o nosso dispositivo o excelentíssimo vice-governador, o senhor Zezinho Sobral. O excelentíssimo presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, o senhor Jefferson Andrade. O excelentíssimo deputado João Daniel. Ainda para com o nosso dispositivo, temos a honra de chamar o deputado Icaro de Valmir. Convidamos também a representante discente, Naireli Aragão. O meu nome é o deputado Icaro de Valmir. E, para com o nosso dispositivo, temos a honra de chamar o deputado Icaro de Valmir. O 어� centro de vencer de um defutado Icaro de Valmir. Oiterura- american do artístico do Estado de tasto- Stadt Th MARK Icaro de Valmir. Amém. 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 Amém! Obrigado. Sim, com o calor do povo sergipano, do sertão da minha terra e com a alegria de quem é no time de Lula. Bom dia, professor! Bom dia, sertão! Queria dizer, da minha alegria de estar aqui, nessa manhã de hoje, quero iniciar cumprimentando o governador do estado, Sábio Mitilieri, muito obrigado pela sua presença aqui, quero cumprimentar meus queridos colegas de ministério, tenho a honra e a alegria deles estarem aqui. Eu conversei com o presidente Lula e disse, presidente, tem umas obras que estão, que foram abandonadas do meu estado, que estão inacabadas. Eu queria ajudar a retomar e queria conversar, mas já estamos certo, tudo certo para o IFES de Poço Redondo, eu contei a história toda ele, eu sou importante que o João disse aqui, eu era deputado federal, nós fomos lá no ministro Mercadante, tanto para sair, tanto para sair, a Universidade do Sertão, que já é uma realidade aí, e só o governo do Lula e da última foi possível realizar esse sonho do sertanejo, que é a Universidade do Sertão, como essa do IFES aqui no Imposto Redondo. Nós sabemos que é o valor da educação, que o que é o jovem que certa vez tem uma profissão para cuidar dos seus filhos, para construir sua família e para ser feliz. E de queda, ele disse que eu posso apontar, então vou anunciar, né? Ele autorizou, a pedido nosso, nove milhões para fazer a obra do campus turístico, a Júlio do Sertão, que será tão alegre, a favor. O Pedro é o crime, naquela hora que se arrasta um prédio histórico, lindo, nas possibilidades do centro da cidade, que forma jovens, que está parado daquele jeito, então aqui nós viemos, em nome do presidente Lula, por determinação dele, três ministros do Estado, anunciar as boas-vindas na educação de Sertão. Bom dia a todos. Bom dia. Que alegria poder receber três ministros em nosso município de Imposto Redondo, Rui Costa, Caminho e Márcio Marcego. Quero falar, expositivo, Irineia, minha perigua, Rui, 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 está aí também. é muita gratidão a Deus nesse momento maravilhoso momento único sempre começamos há um mês atrás embora inaugurando a inaugura é ansioso parece inauguração mas chegou o grande dia, graças a Deus estamos muito felizes a inauguração e o funcionamento da distribuição de ensino aqui nosso princípio de posto redondo é extremamente importante uma vez que trará desenvolvimento para nossa região aqui serão apertados diversos cursos e programas que possibilitam a qualificação técnica e inclusão social do nosso povo não é só no posto redondo como também no alto sertão e estados vizinhos e estou muito feliz através da minha gestão está contribuindo para mais conquista em nosso povo e no nosso estudante esse emprego representa o futuro representa o desenvolvimento agradeço a todos pela presença e me colocam à disposição prefeitas maravilhosas que estão aqui prefeitos também de cidades vizinhas sejam todos bem vindos ao meu município felicita-se em casa e todos contem com mim que Deus abençoe agradeço-se Obrigado. 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 Bom dia. Agora sim, quero agradecer a oportunidade, o carinho, a recepção, agradecer a Deus a oportunidade que ele nos dá, estar aqui nessa manhã, cumprimentar em nome dele e toda a equipe do governo do estado, o governador Fábio, muito obrigado pela recepção, saudar e usando as palavras do presidente de Lula, semana passada no Ceará, reafirmou que Camilo será o melhor ministro da educação do Brasil, o ex-presidente do ator, o estado do Ceará, o Ceará, que no seu governo e ao longo dos últimos anos, tem se destacado como a referência nacional no avanço dos indicadores educacionais, acho que ele me convide mais vezes do que deveria. Bom, bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Eu vou dizer bom dia, porque ele almoçou ainda, né, que está todo mundo fofo, eu vou procurar ser bastante rápido, mas antes eu queria, primeiramente, pedir uma salva de palco para vocês que se encontram aqui, agradecer a presença. Obrigado, senhor. Leve ter a presença no meu imposto aqui hoje. Obrigado muito pelo seu trabalho. Então, sua participação. Cumprimentar ele, que é um grande amigo, uma pessoa do coração enorme. Eu vou dizer que é uma das maiores lideranças políticas que esse país tem. Cumprimentar a prefeita Alí, a jovem prefeita, em nome dela, nosso Vindrian, aqui na cidade, em Poço Redom. Em seu nome, pedir uma salva de palco a todos os prefeitos, prefeitos, vereadores, vereadoras. Cumprimentar ela, que é a nossa magnífica. Pedir uma forte salva de palco a todos os prefeitos. Eu estava conversando aqui com a prefeita Alí, aqui mesmo em Poço Redom tem uma obra de uma creche desde 2012 e o presidente de Euquer, o ministro, retomar todas as obras paradas e inacabadas nesse país que nós vamos retomar. E aí, eu vou voltar aqui em branco, como governador, porque só na educação básica, como essa aqui de Poço Redom, nós temos 45 obras aqui em Sergipe, inacabadas ou paralisadas. E o presidente já assinou na última sexta-feira o menino com a misória. Nós vamos atualizar o valor dessas obras no valor atual. Vamos reestabelecer os contratos, prefeita, governador e todas as 45 obras em Sergipe. Então vamos concluir entregar as coisas, as coisas, as coisas, as coisas e as coisas por atendiação de 2021. Muito bem! Muito bem! Agradecendo a presença dos ministros, Márcio Marceiro, Rui Costa, que é um minuto mais Santana, que nesse ato trazem a palavra, o compromisso com a educação e com o nosso povo, o presidente Luiz Lázaro Moura da Silva. Quero saudar o meu vice-governador e secretário da Educação, José Silvio Sobral, o outro grande parceiro da nossa administração. Saudar os prefeitos aqui presentes, a vossa anfitriã, a Línia Vasconcelos. Oi! Eu soube, Maria! Minha Saúde S 실� Aqua Minha Saúde S. Minha Saúde Sane Minha Saúde Sistocos Minha Saúde S culinary Minha Saúde Come Sn nearlyapat Tchau, tchau.